A SpaceX lançou o satélite Viasat 3 Américas, o maior e mais moderno satélite de internet de banda larga do mundo. Esse lançamento foi um sucesso. O episódio aconteceu depois de algumas tentativas que foram adiadas, sejam elas por condições climáticas ou então uma necessidade de revisão desses dados. Agora ele vai ser o primeiro satélite próprio da empresa de alta velocidade a operar aqui no Brasil. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.